Pensando na designação das ideias que são produzidas no Centro Sebrae de Sustentabilidade, em 2022, o Sebrae Rio convidou agentes de desenvolvimento e gestores públicos a visitar o espaço. Quem conta para a gente é a Juliana Loma, analista de políticas públicas do Sebrae Rio. Vamos ver. A missão técnica com gestores públicos fluminenses para Mato Grosso, para o Centro Sebrae de Sustentabilidade, foi uma conjunção de duas ações dentro dos projetos que o Sebrae desenvolve na gerência de políticas públicas. Uma em atenção ao agente de desenvolvimento, que é aquela figura da lei complementar 1, 2, 3, que tem uma agenda própria de apoio às micro e pequenas empresas. e a outra focada nos secretários municipais, que trabalham especialmente as temáticas de inovação e sustentabilidade. A ideia de a gente estar em Mato Grosso era não apenas termos palestras, mas, sobretudo, vivenciarmos uma lógica que acontece lá no Centro Sebrae de Sustentabilidade, que hoje é uma referência em todo o sistema Sebrae, por todas as suas iniciativas que ele trouxe, desde o aparato, do instrumento físico, que a gente diz que é o próprio prédio do Centro Sebrae de Sustentabilidade, como no seu dia a dia junto aos colaboradores do Sebrae. Nosso grande desafio é levar essas duas super importantes temáticas, de maneira que elas não sejam apenas temáticas de fachada para colocar um projeto bonito, como se diz o greenwashing. Na realidade, é trazer verdadeiramente esses dois elementos super importantes para o desenvolvimento dos projetos, desenvolvimento das cidades, junto aos cidadãos, aos micro e pequenas empresas, para que, de fato, esses conceitos sejam absorvidos. E esses conceitos são super importantes porque eles têm uma afinidade real com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agenda 2030, a gente já passa a ter um cronômetro contando, já não contando ao nosso favor, quer dizer, a gente já tem aí menos de oito anos para fazer com que a gente alcance todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E, a partir da inovação e sustentabilidade, o Sebrae compreende que as prefeituras podem, sim, alavancar um processo mais célebre para alcance desses objetivos. O que nos deixou muito felizes é que, imediatamente, após o nosso retorno, muitos municípios nos procuraram dizendo, olha, eu quero fazer um trabalho ainda mais consistente junto ao meu município. Quero trazer os ODS para o meu dia a dia, para o meu planejamento, para os meus instrumentos que eu tenho na gestão pública. E não apenas sendo um recurso apenas de uma secretaria, como, por exemplo, a do meio ambiente ou a Secretaria de Inovação, mas como um ponto transversal a todos os secretários e secretárias municipais que trabalham, de alguma maneira, o desenvolvimento e o apoio aos micros e pequenos negócios. Muito interessante a possibilidade de ver na prática o que acontece, ver esse salto que é da execução. Você falou muito no primeiro bloco sobre o desafio de colocar de pé o Centro de Sustentabilidade e o que ele apresentou de inovação, sendo que a gente está falando de voltar a tradições antigas e conhecimentos tradicionais que normalmente não são vistos pela arquitetura. Mas, para além disso, o fato de se tornar uma referência para o Brasil e o fato de falar sobre os pequenos negócios e o desenvolvimento sustentável tem um poder muito grande, de convencimento quando as pessoas estão dentro de um ambiente profício a pensar as possibilidades que o desenvolvimento sustentável traz. Queria que você comentasse um pouquinho, José Guilherme, sobre como é que funciona essa questão do contato do Centro SEBRAD de Sustentabilidade com a rede SEBRAD de todo o país e como acontecem também essas visitas, qual é a dinâmica que vocês estabeleceram para se tornar essa referência que hoje vocês são dentro do sistema e também agora a gente está falando para a gestão pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Legal. Olha, Gênes, é difícil as pessoas, ao estarem presentes, ao vivenciarem, seja uma visita online ou mesmo presencial, é evidente que o presencial impacta mais, você inclusive teve a oportunidade disso, não saírem impactadas aqui do centro. Sabe por quê? Porque nós estamos falando, aqui no Centro de Sustentabilidade, nós falamos de vida, nós falamos de vida, como nós devemos valorizar a vida. A vida é um presente que nós recebemos e nós temos que tratá-la muito bem. Ao mesmo tempo, o compromisso que a gente tem com o legado para outras gerações, que não é só a geração de Cuiabá, de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, mas sim com o planeta. A responsabilidade nossa é com o planeta Terra. Nós recebemos tudo o que está aí, essa natureza fantástica, o desenvolvimento local sustentável, os homens foram colocados, tudo isso, de que forma nós estamos tratando a natureza ou estamos, pelo menos, mantendo-a do jeito que ela nos chegou. Nós não temos o direito de maltratá-la, porque nós temos compromisso com novas gerações, com os filhos, com os netos, independente de nação. Então, quando as pessoas se conscientizam disso, dentro das empresas, o trabalho que a gente faz com o poder público, a gente também faz com a iniciativa privada, muito com a iniciativa privada, já que a razão de ser do próprio Sebrae é a micro, pequena empresa. Eu estive numa reunião da ONU, uns três anos atrás, a convite deles, o CSS, foi convidado. CSS é Centro, Sebrae de Sustentabilidade. Aí, eu estive lá e falei com eles, olha, vocês não vão ficar aborrecidos comigo, mas eu vou ter que ser muito franco aqui com vocês. Vocês estão dando muita atenção às grandes empresas, aos grandes conglomerados, aos grandes grupos financeiros, mas só que a maioria absoluta, no mundo inteiro, são micro e pequenas empresas, são empreendedores individuais, no caso do Brasil, e vocês estão dando um foco só nas grandes empresas, nas multinacionais. Elas, na verdade, podem ajudar, mas elas não transformam. Quem transforma são as micro e pequenas empresas. Sabe por quê? Porque elas, as micro e pequenas empresas, é que estão no interior, elas estão nas fronteiras, elas estão no meio da floresta amazônica, elas estão na Patagônia, elas estão lá no deserto de Saara, elas estão nas florestas tropicais da África, são as micro, são os pequenininhos, certo? Então, a gente tem que fazer um trabalho para eles. E aí a importância do CSS a nível social também. Eles transformam. E eles, muitas das vezes, já colocam em práticas, eles têm práticas altamente sustentáveis, mas eles não conhecem os conceitos de sustentabilidade. Quando nós vamos, às vezes, fazer uma consultoria, eles falam assim, ah, mas isso eu já faço. Eu falo, parabéns, que bom que você já faz. Nós vamos implementar mais algumas coisas. A mesma coisa acontece com o poder público. Quando a gente traz aqui secretários de meio ambiente, de gestão pública em geral, seja a nível estadual ou municipal, eles também caem em si, porque a sustentabilidade dá para aplicar na prefeitura, nas mais variadas secretarias da prefeitura, dá para implementar no governo do Estado, nas várias secretarias de Estado e, principalmente, na nossa própria vida. É isso aí, porque essa é a transformação ideal. Quando nós, enquanto cidadãos, eu, Zé Guilherme, você, Geise, todos esses que estão nos ouvindo, implementam, colocam em prática, a gente vai começar a transformar o mundo. Eu tenho convicção disso e coloco em prática isso. Porque, se nós não colocarmos, sabe o que vai acontecer? Os nossos descendentes vão cobrar isso, vão cobrar muito caro. Meu pai, meu avô, minha tia, minha mãe, por que a senhora não fez isso? Olha como é que está o mundo de hoje que eu estou recebendo de vocês. Pensem nisso. Então, falar de sustentabilidade é falar transversal, independente da iniciativa privada, do poder público, em qualquer nível. Então, o que o SEBRAE faz? Vocês podem questionar a questão. Zé, você já falou demais. O que o SEBRAE, o que o Centro de Sustentabilidade faz? Nós queremos é transformar o mindset das pessoas, antes de mais nada, fazer com que eles pensem diferente, coloquem em prática nas suas vidas as coisas mais simples do mundo. Não jogar o lixo na rua, fechar as torneiras, desligar as luzes. São coisas. Ah, mas isso todo mundo já sabe. Mas olha que tem muitas outras coisas. O que você faz com os resíduos de alimentos que você faz, que tem na sua casa, que todos têm? Como é que você trabalha com a economia circular, que o mundo todo está implementando? E nós ainda temos que muito caminhar aqui no Brasil com a economia circular. Temos que fazer muita coisa. Portanto, é um universo incrível. Então, tem um exemplo. O SEBRAE tem casos de sustentabilidade de todo o Brasil. De Rorâmia, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, do Mato Grosso, do Rondônia, do Acre. Tem mais de 600 casos práticos. Não é só escrito. Não. Nós temos as coisas documentadas com o depoimento dos empresários, por que eles fizeram e como eles estão fazendo. desde uma oficina mecânica até uma indústria na área de alimentos. Então, são 600 casos. Isso tem vídeo, tem livro, tem um monte de coisas, um monte de estratégias que nós usamos dependendo do nível e da complexidade que o cliente exige. Enfim, e para o poder público, então, nós temos que caminhar para o poder. É admissível, por exemplo, olhem, quem estiver nesse momento no evento, vejam bem, vejam se a sua rua é arborizada. A coisa mais simples do mundo, mais óbvia do mundo. Mas aí que se tem os focos de calor, principalmente na área urbana, por que as ruas, as praças, não são arborizadas? Porque nós queríamos, tínhamos condições de chamar toda uma quantidade de nível de árvores, preferencialmente, coloquem árvores frutíferas. Estou falando coisas óbvias, mas não se está fazendo o óbvio. E esse é um grande desafio. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar sobre essa questão de que não é possível trabalhar sozinho quando a gente fala de sustentabilidade. E quando a gente tem referência, é melhor ainda para a gente começar e dar os primeiros passos aí nessa questão. Fica com a gente.